De volta com o nosso Você Bonita hoje, segunda-feira, o programa sempre muito especial. Agradeço muito o carinho, todos os e-mails enviados no final de semana. Li todos, muito obrigada. Fiquem tranquilos, todos os e-mails terão respostas. Não se preocupem. E se você quer mandar aí uma sugestão, só escrever vocêbonita.tvgazeta.com.br ou ainda acesse www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. O site tá muito legal, sempre completo, com os vídeos, os programas exibidos. Claro que ao vivo é muito mais gostoso, mas se você não conseguiu assistir por algum motivo, pode acessar nosso site, lá tem as pautas, textos muito legais, os looks que eu uso todo dia no programa e um espaço especial pra você mandar sua sugestão, sua crítica construtiva e um recadinho carinhoso que a gente adora receber, certo? Então acesse www.tvgazeta.com.br barra vocêbonita. Mas agora vamos ao que interessa? Vamos falar de proteção, proteção solar. Será que você tá com a consciência tranquila quando o assunto é proteção solar? Muitas vezes a gente acha que tá fazendo tudo certinho, mas existem muitas dúvidas, né? Qual protetor a gente deve usar? Como escolher o protetor solar? A gente vai saber tudo isso com o cosmetólogo e diretor de pesquisa e desenvolvimento, professor Pascoal Rossetti, que volta ao programa. Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Tudo bom? Tudo bem? Que prazer receber. Eu tava com saudade de você. Prazer o meu retornar. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Ai, que bom que você voltou. Não, a gente que agradece. Professor Pascoal, vamos lá. Falar de proteção solar sempre deixa dúvidas. Até porque hoje no mercado a gente tem uma infinidade de marcas, de texturas de produtos e também de níveis de proteção solar. Sim. Como escolher uma proteção solar adequada? Quando a gente sabe que é o 30 e não o 50, se esse fator de proteção altera na escolha? Carol, eu acho importante nós falarmos um pouquinho sobre a radiação solar. Perfeito. Vamos introduzir pela radiação. Nós temos a radiação solar UVA e UVB. Certo. E UVC, né? UVC? UVC também, né? Ah, é? Mas a UVC, ela é mais curta, porém mais radioativa, mas ela fica retida na estratosfera. Tá. Porém, devido aos buraquinhos, nas calotas, nas calotas polares, nos buracos de ozônio, a gente já tem, está chegando um pouquinho aqui na nossa região também. Tá. Bem, mas a UVA e a UVC. A radiação UVA é aquela que você não percebe, ela vai, porém ela penetra mais, ela vai até a derme, atravessa toda a epiderme, chegando até a derme. Tá. Ela não arde, ela não queima, ela não bronzeia. Carol, ela é silenciosa. E ela tem ação cumulativa. Ou seja, perigosa. Ela é perigosa pela ação cumulativa dela. Tá. Ela vai alterar material genético celular e alterar o DNA celular. Ah, ela altera o DNA celular? Ela altera o DNA celular, é o que vai causar, então, ação carcinogênica. Já a radiação UVB, ela é superficial. É ela que bronzeia, é ela que deixa a pele vermelha, é ela que causa o eritema, o bronzeado. É ela que arde, é ela que dói. Entendi. Então, ela avisa que está atuando, que está agindo. Perfeito. E você vê o resultado, o bronzeamento. Tem o resultado cumulativo, mas também o resultado imediato já na pele. Entendi. E agora, com relação a qual protetor nós devemos utilizar? Pois é, porque se o UVA a gente nem percebe, como que a gente vai proteger o corpo de algo que a gente não percebe que está ocorrendo? Então, assim, a gente está aqui no estúdio, está como exemplo. Tem muita luz, muita iluminação. A gente está sofrendo tudo isso, né? Estamos sofrendo essa radiação, porque devemos cuidar e preparar, proteger a pele da radiação, dentro do escritório, dentro de casa. O tempo todo. O tempo todo. Então, e a fotoproteção, FPS, fator de proteção solar, só está relacionada à radiação UVB. Não está relacionada à radiação UVA. Jura? Ela só vai te proteger com relação ao bronzeado, à ardência, ao eritema, ao bronzeamento. Você só não vai queimar, não vai lesionar a pele imediatamente. Então, a gente não tem um fator de proteção contra os raios UVA? Temos também. Porém, a sigla FPS, Carol, ela só está relacionada à proteção UVB. Entendi. Recentemente, chegou no Brasil o conceito de proteção UVA, que é o PPD, Persistent Pigment Darking. A legislação que foi criada na Austrália, depois foi levada para a Europa, Estados Unidos, chegou aqui no Brasil também. Entendi. Então, devemos buscar fatores de proteção solar FPS e também PPD. É a novidade. Tem que ter os dois, então. Tem que ter os dois, porque senão você só vai evitar o bronzeamento, a ardência, o eritema. E não o efeito cumulativo. Tem que ter pouco efeito cumulativo, como, por exemplo, o fotoenvelhecimento. Tá. Porque a radiação solar, o UVA e o UVB, também está relacionada ao envelhecimento, a rugas, as discromias. Porque a radiação solar, além do bronzeamento, do câncer também, ela vai estar destruindo proteínas estruturais da nossa pele. Ou seja, seríssimo. Ou seja, vai estar destruindo colágeno, destruindo elastina e destruindo ácido hialurônico. Não. Ou seja, tirou colágeno, tirou sustentação. Aham. Você tirou elastina, você perde elasticidade. Tirou hialurônico, perdeu hidratação. Vou te pedir um minutinho para a gente retomar daí, que eu vou dar um recadinho super importante. Mas vamos continuar, porque a gente ainda não entrou no fator de proteção. Vamos lá. Mas olha quanta coisa a gente aprende em dois minutinhos de conversa. Que bom. Que beleza. Já venho, já venho. Voltando ao nosso assunto, então. Vamos lá. Quando a gente vai falar de proteção, fator de proteção. Você acabou de explicar para a gente que hoje, quando a gente vai procurar um protetor solar, a gente não pode estar atento só ao... FPS. FPS, que está sempre na embalagem. Isso. Buscar também o PPD. Além do FPS, então tem que ter o PPD. Tem que ter os dois. Tem que ter o persistente em pigmentar. E aí a gente vai proteger a pele, tanto dos raios UVA, quanto dos raios UVB. Correto, Carol. Agora, o fator de proteção, aquele número que também está na embalagem, o que ele traz? A gente tem que usar, quem tem a pele mais clarinha tem que usar o fator de proteção maior, ou não tem nada a ver, ou é o tempo que a gente vai se expor ao sol, como que a gente encontra aí o protetor solar correto? Todos esses fatores que você falou estão relacionados na escolha do fotoprotetor, sem dúvida. Porém, nós temos uma infinidade de FPS no mercado. Vamos falar um pouquinho do FPS 30. O FPS 30, que às vezes a gente vê como um FPS intermediário, na verdade já está protegendo 97% da radiação. Já impede que 97% da radiação chegue em contato com a sua pele. Então vai ficar 3% que vai entrar em contato. Depois você passa para um FPS 60, vai alterar menos de 1,5% a mais. E às vezes a gente pensa que é o dobro, Carol. É, então não altera muito. Porque esse número, na verdade, é uma métrica de laboratório, uma métrica laboratorial, para nós medirmos qual é a dose eritemática necessária para ter o bronzeamento. Entendi. Ou seja, é algo técnico dentro de laboratório. Comercialmente, para a gente chegar no mercado, qual é o percentual realmente que isso está bloqueando? Então, de 30 para 60, a diferença é muito pouca. E vamos lembrar também que o sol, que a radiação, faz bem para a pele. Nós temos com a radiação a síntese de vitamina D, nós temos a fixação de cálcio nos ossos. Com isso, nós temos também uma melhor produção de células sanguíneas. Olha, que bacana! Que são produzidas na redonda celular. Então, tem que tomar sol. Só que tem que tomar sol com proteção. Com proteção. E buscar também o horário do sol. Falando do horário também, Carol, o FPS, a radiação UVB, ela se altera. Ela é maior das 10 às 16 horas. Ah, é por isso que esse horário não é muito recomendado. Porém, a UVA, ela é praticamente igual o dia todo. Entendi. Ela não tem essas alterações. Então, 10 horas da manhã, já tem ali radiação UVA também, destruindo o material genético, fazendo todo esse dano no nosso corpo. Olha, mas a gente nem para para pensar nisso. Às vezes a gente olha para o céu, está nublado, e fala, ah, hoje eu nem preciso passar protetor. Tem que passar. Temos que passar, sim, né? E aqui eu só trouxe para ver como que é colocado na embalagem, Carol. Isso. Aqui nós temos um FPS 30. Deixa eu mostrar aqui para os meninos, ó. Vou mostrar aqui, para quem é melhor. Para o Dani? Então, vamos lá. Aqui, ó, só para vocês entenderem o que tem que ter na embalagem para a gente conseguir a proteção dos raios UVA e UVB. Então, tem que ter, ó, o FPS 30 e o PPD 12. Ou a indicação UVA-PA+++, que é a mais alta proteção dos raios UVA. E de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar esse protetor solar? Ótimo, Carol. Nós devemos aplicar o foto, reaplicar o fotoprotetor a cada duas horas. Cada duas horas. E nós devemos passar 2 miligramas por centímetro quadrado. Ou seja, um indivíduo com 1,62m, que pese uns 65kg, com uma circunferência abdominal de uns 86, vai usar 29 gramas por aplicação. Tá. Quanto, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, quanto seria essas 29 gramas? 29 gramas. Uma embalagem como essa, a gente está vendo que tem 140 gramas. Então, é praticamente um quarto. E tem que passar no corpo todo? No corpo todo. Eu considerei aí um indivíduo de sunga, né? Um homem de sunga. Tá. E reaplicar a cada duas horas. E estudos no Brasil, nós vemos que nós utilizamos, na verdade, 0,7mg. Ou seja, apenas 30%, Carol. Nossa, é muito pouco. Então, é escolher o FPS, o PPD adequado e também reaplicar a cada duas horas. Quem utiliza o fator de proteção 15%, 10%, quanto essa pele é atingida em porcentagem? Vai ficar aí em torno de uns 40%, de 30% a 45% que vai passar. Então, o fator de proteção 30% é o mais indicado? É o mais indicado. Perfeito. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo. Volte sempre que você e as suas explicações são ótimas. A gente entende tudo, sai feliz da vida. E olha, tem tanta coisa no mercado, já tem inclusive aqueles protetores com... Com tonalizantes. Com tonalizantes. Vamos mostrar só pra fechar? Enquanto eu vou passar aqui o seu agradecimento. É um fotoprotetor com uma base tonalizante. Olha que bacana, a pele já fica bronzeada. Já fica, já elimina a base, já vai ajudando no make também. É verdade, já deixa as mulheres aí com a pele feita, né? Feita. Como a gente disse. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu vou passar pra vocês, o professor Pascoal Rossetti, ele é da Mesodermocosméticos. Então eu vou passar pra vocês o site, que é o www.mesodermocosméticos.com. E um telefone, pra você que se interessou pela pauta, é o 0 operadora 11, 0800 777-5656. Tem 011 no 0800? Não, né? Acho que não, né? 0800 777-5666. 0800 777-5666. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Até a próxima. Fica com Deus. Se a gente não se encontrar até o final do ano, um excelente Natal e um ano novo maravilhoso. E com certeza juntos em 2012. É isso aí, te espero. Obrigada. Eu disse, o suco foi pra mim. Para aumentar a imunidade, ô coisa boa. Pra aumentar a imunidade, a gente vai precisar de... Deixa eu deixar aqui o meu certinho. Peraí, deixa eu ver se ele tá ok. Tá ok. Vamos lá. Receitinha na tela. Para aumentar a imunidade, nós vamos precisar de duas laranjas, meia xícara de acerola e uma folha de couve. Eu só não gostei dessa folha de couve. Aliás, não tem a folha de couve aqui, meninas. Camilinha, Gigi. A folha de couve, acho que a folha de couve foi dar uma volta. Não tem problema. Daqui a pouco ela aparece. Se você quiser, não precisa colocar a folha de couve, não. Né? Sei lá. De repente fica melhor essa folha de couve. Mas eu vou colocar já a acerola. Coitada da couve, né, diretora? Mas ela não apareceu. Acho que ela foi dar uma saidinha. Ela tava aqui, de repente foi dar um passeio. Daqui a pouco ela aparece. Mas, ó. Eu não sei. Eu não curto muito a couve, não. Se vocês quiserem fazer sem couve, pode fazer sem couve. Eu vou bater o meu sem couve mesmo. Não tem problema, não. Sobe, sol, Galdir! E vai, né? E vai, né? Apareceu a couve. Mas deixa eu mostrar. Olha que bacana. A Sandrinha é uma fofa. A Sandrinha, a couve Robert, a Sandrinha, ela faz gelo com a couve. Ela, ó, ela pica tudo, bate tudo, bate com água e depois coloca nas forminhas. Você pode fazer isso, uma maneira muito mais simples, mais prática, de consumir a couve. E ela já fica geladinha. Deixa eu colocar aqui. Quanto tempo, diretora, nós temos? Tá cá, ó. Pronto. Já coloquei as pedrinhas de gelo. Não precisa bater de novo, porque ele já deixa tudo geladinho. Eu quero agradecer muito a Renata Aparecida, que tá mandando sucos dessa semana, a partir de hoje, segunda-feira. Qualquer dúvida sobre o suco, só ligar pra ela. Ah, não. Aqui não tem o telefone. Aqui tem o e-mail dela. Pra entrar em contato com ela é o RNT, RNT, de Renata, underline AP, de Aparecida. RNT, underline AP, arroba hotmail, ponto com. E aí, qualquer dúvida que você tiver sobre o suco, só ligar pra ela. Já que ele é um suco pra imunidade. Vou beber tudo hoje. Vamos ver se ficou bom? E o perfume tá bom. Vamos ver, vamos ver. Bom. Queca, quer? Quer que eu nunca bebeu nosso suco? Suco? Tá bom, querido? Nossa, ficou bom mesmo. Hum, a cerola é tão gostosa. E agora tem que aproveitar, porque tá na época da cerola, não tá não? Hum, é uma delícia, eu adorei. Quero agradecer muito o seu carinho. E eu quero fazer um agradecimento especial pra Ana Carolina Rodrigues, que é colunista do Jornal da Tarde, que fez uma notinha muito fofa sobre o Você Bonita. Diz que o Você Bonita merecia mais tempo no ar na semana passada e que as pautas são muito legais e elogiou meu trabalho. Muito obrigada, de verdade, foi uma surpresa, uma surpresa ótima pra mim e pra toda a equipe. Obrigada e um beijo especial pra você. Quem sabe a gente pode se conhecer pessoalmente. Vem acompanhar, eu vou ser bonita qualquer dia. Acabou o programa! Beijo, gente! Estamos amanhã ao vivo, às 10 da manhã. Fiquei agora com o Manhã Gazeta. Beijo! Fiquei agora com o accreditação. Fiquei agora com o O que é isso?